Quando mora em mim O meu coração é o meu lugar Passa a morada Eu te convido a tua paz me deixar Passa a morada em mim 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 Eu te convido a tua fraqueza Diria a tua grandeza O que se vê o coração é o meu Eu vou te responder Minha alma é o meu Eu vou agora esse coração Beijar-se em todos Não tem oração Mas eu não quero ser tão racional Que ilusão pode até chegar E fazer morada E fazer morada Que ilusão Que ilusão pode até chegar O meu coração é o meu lugar Passa a morada Eu te convido a tua paz me deixar Passa a morada em mim 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 Amorada, o Espírito Santo, mora em mim, aleluia o coração, é o teu lugar, essa morada, eu te convido a te chamar e me deixar aqui, essa morada em mim, essa morada em mim. Essa morada em mim, essa morada em mim, essa morada em mim, essa morada em mim, essa morada em mim.